Olá, ótimo final de tarde para você que nos acompanha. Bom dia, nós estamos chegando a partir de agora com o Redação Sul TV, o nosso noticiário diário com as principais notícias da nossa região. Hoje o programa é um pouco diferente, nós vamos estar falando a respeito de alagamentos, vamos estar falando sobre os transtornos também na nossa região. Confira agora os temas que estaremos trazendo no programa de hoje. Nesta segunda-feira nós vamos falar sobre os efeitos do vento sul que está trazendo alagamentos para a nossa região. As cidades que ficam à beira da Lagoa dos Patos já começam a enfrentar alagamentos. Daqui a pouco nós vamos trazer imagens diretamente de São Lourenço do Sul, onde nós já temos Avenida Alagada. Vamos também trazer imagens de Arambaré, onde no município, principalmente no Caramuru, nós já temos alagamentos e as ondas muito fortes começam a invadir a cidade. Nossa reportagem também esteve em Guaíba e em Eldorado do Sul, pontos críticos, onde nós temos várias pessoas ainda necessitando de resgate. Vamos falar sobre solidariedade, como o município de Camacuã está se preparando para receber pessoas que estão desabrigadas devido às enchentes em Guaíba e também em Eldorado do Sul. Vamos mostrar a preparação do Ginásio Municipal de Esportes de Camacuã, onde há leitos que foram criados para 260 pessoas que podem vir ficar no município de Camacuã. Também estaremos falando a respeito dos donativos que foram arrecadados durante uma campanha na Praça Zeca Neto neste domingo. Muitas pessoas colaboraram durante essa campanha para arrecadar os donativos necessários para famílias necessitadas. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora aqui na SuTV. Bom, e de imediato no início do programa, daqui a pouquinho a gente vai trazer uma série de vídeos, série de reportagens de Valério Veig, que esteve acompanhando o drama de famílias precisando de resgate na BR-116 e também na BR-290. Mas antes nós vamos para a nossa região, nós vamos acompanhar como é que está a situação na Veio de Praia da Lagoa. Fábio Renner está ao vivo neste momento em Arambaré, trazendo imagens, porque nós tivemos uma fala do prefeito Jardel Cardoso hoje à tarde, uma fala propriamente desesperada do prefeito, pedindo urgência nas pessoas deixarem suas casas. Como é que está a situação por aí, Fábio? Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite a todos.